Ai, bom meninos, eu realmente não sei muito bem o que fazer, até porque a gente ainda precisa fazer despesa, mas eu tô dando um jeito aqui pra ver o que eu faço de almoço pra gente, então vê se vocês se comportam, hein? Ouviu, né? A gente vai se comportar. E mamãe, vai ter sanduíche hoje? Ah, eu posso tentar improvisar um sanduíche, eu vou ver o que eu consigo fazer pra vocês, tá bom? Só não façam bagunça aí. Não, mãe, se você quiser a gente pode ajudar você a fazer comida, a gente sabe muito bem cozinhar no jogo. Ah, não, deixa isso pra mim, até porque tem muita coisa perigosa aqui que vocês não podem mexer, é melhor deixar comigo mesmo. Ah, a gente não pode mexer com faca, é perigoso. É, exatamente, mas daqui a pouco eu vejo alguma coisa pra vocês aqui, tá bom? Não vai demorar, eu prometo. Tá bom. Ei, o Dog Day, eu tava pensando, não sei se você vai topar, mas a mamãe tá muito ocupada cozinhando, ela quase não tá falando com a gente porque ela tem que ficar fazendo coisa de mãe. Mas o que você acha da gente aprontar hoje pra ela dar atenção pra gente? É uma ótima ideia. E fingir, ela tá muito cansada, ela precisa de ajuda. Ela nega ajuda, mas a gente vai ajudar ela querendo ou não? Não, isso, mas não é ajudar completamente. É fazendo muita, muita e muita bagunça. O que que você acha? Ah, você quer fazê-la com raiva. Isso, vamos deixar a mamãe muito zangada, ao ponto que ela vai ter que ir, entendeu? Já sei o que eu vou fazer, olha e aprenda. Ô mãe! Oi! Ô mãe, você, você pode fazer o nosso leitinho? Ah, mas agora tá quase na hora do almoço, não dá pra mim fazer isso agora. Não, eu quero leite, mãe! Almoço não! Leitinho! Mas não dá, eu tô fazendo a comida agora. Nós queremos leite, não almoço! Não, não, não vai fazer isso! Leite, leite! Leite! Ai meu Deus do céu, por que vocês são assim? Ai meu Deus, Doug Day, você jogou leite no chão quase que eu perdi tudo Você sabe o quanto eu tive que trabalhar pra comprar as coisas que tenho aqui em casa? Vocês não entendem isso porque vocês são crianças Ai, eu vou deixar vocês de castigo, você vai ficar sem o videogame, Doug Day Puxa, ai eu tô me sentindo mal, eu joguei o leitinho no chão Eu nunca joguei o leitinho no chão Ei, Doug Day, lembra? Às vezes na vida a gente tem que fazer sacrifício E o leitinho era só um deles Relaxa, o resultado vai valer muito a pena depois Você confia em mim? Confio, tu acha que ela tá zangada? Olha ali pra ela, ela tá preparando a mesa Ela ainda não tá zangada o suficiente A gente tem que fazer algo pior Ai, espero que vala a pena E ai mamãe, o almoço tá pronto? Tá sim, eu acabei de terminar, cadê o Doug Day? Mas o que que é mesmo? Eu fiz alguns legumes, tem sushi também E eu fiz um suco pra vocês dois, natural Hum, a gente não quer sushi, a gente quer outra coisa Vai ter que cozinhar tudo de novo Você não pode escolher assim Você sabe que tem que comer o que tem em casa Mas a gente tem tanta comida na geladeira A gente não tem A gente tem Mas é lógico que eu tenho que tentar fazer de tudo Pra isso dar pro resto da semana Vocês tem que entender isso Você pode fazer pizza? É muito bom Ai, olha, eu posso tentar fazer esse final de semana Mas você vai ter que esperar eu comprar os ingredientes Ai, tem Coca-Cola? Eu acho que... Ah não, a gente acabou com a última ontem Então não tem Foi mal Ah, então tudo bem Vou chamar a Doug Day Hum, tudo Milk shake de aguinha Mamãe, tá muito gelado Ah, eu acho que eu coloquei muito gelo Foi mal Mas é só pra devagar Não, não quero Eu vou esperar o gelo derreter Ai, tá bom Mas assim, vai ficar muito aguado Ah, já tá derretido mesmo Não quero Ai, tá bom Bom, pelo menos comam Eu terminei de fazer a comida com todo carinho E a Coca? Você disse que tinha Coca Eu também não vou beber O suco tá muito ruim A Coca é docinha Coca! 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 Não tem Coca! Não tem! Não tem Coca! Isso, mãe! A mãe ficou zangada Quer dizer... Não tem Coca Comam logo Senão eu vou duplicar o dia de castigo de vocês dois Ai, prontinho A banheira tá ligada Não tem nada melhor Depois de um almoço bom Você tomou um banho bem quentinho Então, já pro banho Vocês dois Não, não! Não vamos tomar banho O Catinha P Ele não gosta de água Você vai ter que passar esponja seca nele E sim, vai dar muito trabalho Olha... Bom, eu... Não sei mais Olha... Catinep, você podia pelo menos dessa vez Tentar tomar banho da forma certa? Mas não dá, mamãe A água é muito ruim Ele não gosta de água Aí ele fica... Ele fica daquela forma e vai machucar a gente Vai ter que ser por esponja Sim, vou virar um monstro muito malvado Ai, olha, você não vai Eu sei, você tá só dando desculpinha Como sempre Dessa vez você vai tomar banho direito sim Não, 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 não! Eu não vou tomar banho, mamãe Eu não vou tomar seu Catinep Por que que vocês... Ai! Eu não sei mais o que fazer Vocês dois querem ficar com o castigo pior ainda? Vamos, Catinep! Vamos deitar sujos mesmo Não, não! Deitar sujar a cama! Corre, corre, corre! Vai, vai, vai! Bom, vem aqui agora! Vai, 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 vai! Ai, tá legal agora Que vocês estão mais calmos e quietinhos É hora de vocês descansarem e dormir Pra poder descansar também Mas é historinha de Nina Ah... Ai, eu acho que vocês já estão muito crescidos pra historinhas, né? Historinha de Nina Aquela do cavaleiro É que a gente não dorme feio Mas eu já contei ela umas 50 vezes pra vocês Ué, conta 51 vezes É, adora a parte do... Do cavaleiro chegando na princesa com a espada Bum! Aí ele... Bum! Ele faz ela... Ele faz ela vomitar sangue É muito bom! É, gente, olha Eu tô realmente muito cansada E essa história é bem longa Então dessa vez Será que vocês podem ir dormir sem a história? Mas se você não contar a história A gente não vai dormir Vamos ficar acordados a noite toda Tocando terror Ei, pera Vamos fingir que a gente vai dormir Aí ela vai embora A gente joga no PC Sim, mamãe Sim, mamãe Vamos dormir Boa noite Vamos dormir Boa noite Ah, nossa Eles mudaram de ideia Muito rápido Tá legal então Eu vou... Vou lá pro meu quarto agora Bom, finalmente Eles resolveram colaborar comigo Finalmente Agora eu posso ir lá, deitar, assistir a minha Netflix e capotar no sono Ai, finalmente Ah, haha Deu certo, deu certo Bom, temos a noite toda pra jogar Qual jogo a gente joga? Minecraft, Roblox ou LOL? LOL LOL Você me conhece muito bem Vamos lá Ah, que barulho foi esse? Peraí, eu vou machucar eles Ué, mas... Ah, eles tão dormindo Eu acho que eu tô ficando maluca Eu achei ter ouvido algum barulho Mas tá tudo desligado Eles tão dormindo Ai, eu acho que eu tô ficando louca de estresse Ai Ai Ei, vamos, Dog Day É agora, levanta Não, pera Pera, só... Só um tempo O que é, Tinep? O que foi? O que a gente tá fazendo? Eu... Eu tô sentindo pena da mamãe Vamos pedir desculpa, aceitar o castigo E aceitar que a gente errou Bom, mas... Por que agora? Porque... Eu não me sinto bem Esse não sou eu E ela tá bem zangada Ela não vai mais confiar na gente Ah, vamos abraçar ela e pedir desculpa, Tinep Vai Eu não tô ficando confortável Ai, tu tem razão Pior que eu também A gente fazendo essas coisas Não tava tão divertido do jeito que a gente tava pensando Bom, a gente... Deve pedir desculpas agora? Bom, melhor agora do que nunca Ah... Ô mãe Ah... Ainda bem que você aceitou conversar com a gente Eu sei que era pra gente estar dormindo Mas eu e a Tinep A gente tem que admitir o nosso erro Admite você, vai E... Ah... Ah... A gente... Pede muitas e muitas milhões e milhões de desculpas Porque a gente hoje estava tentando te deixar zangada Sim Ah, tá tudo bem, gente Eu fico feliz de vocês terem vindo aqui pedir desculpa E ter percebido um erro de vocês Eu sou orgulhosa Sério? Sério? Claro! Então a gente não vai ficar de castigo? Não, vocês não vão Vem cá, me dá um abraço Ah... Ah... Então... Podemos dar um abraço e tudo fica bem? Com certeza Vem, vem Ê... Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Pode falar, mamãe Então... Agora vai ter outra pessoa pra cuidar de vocês Não vai ser mais eu O quê? Exatamente Agora vocês estão... Vocês vão ter outra babá E eu quero apresentar ela pra vocês O quê? Pode vir! Olá, meus calvinhos NÃO! 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 Obrigado.